Não era pra você classificar Era pro bonde passar Bondi sem freio Era o bonde sem freio Todo mundo achava que ia ser assim Mas o juiz ferrou o Angelim Bondi sem freio Era o bonde sem freio Todo jogo era assim Juiz metendo a mão A torcida está acostumada A ganhar com o juiz ladrão Foram pro Ceará Vira o bonde da partida Mas vão ter que chorar Pois a carroça segue a vida Chora, amigão, vai embora Sem freio de novo Gritando socorro Partiu do Ceará Chora, amigão, vai embora E o bonde parou A carroça passou Como é tão bom ver o mulambo chorar Tchau 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 Tchau